Tudo bem pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, aleluia, 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 aconteceu, tá, foi a pipoquinha, olha aqui o pipoquinha, reverência, reverência, alô, Casas Pet, pipoquinha precisa de um merchan, reverência, 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 pai te ama, desce aqui um pouquinho, Aleluia, já vou falar, aleluia, 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 te inscreve no canal, dá o like, o Farido precisa de vocês, kto.com, brinca, te inscreve, te diverte, kto.com, onde a diversão acontece, e o Farido já fechou lá na KTO, palpite para Grêmio Atlético Mineiro, 2x1 Grêmio, o Atlético sai na frente, meu Deus, e o Grêmio vira 2x1, epopeia gremista na Arena MRV. KTO.com, onde a diversão acontece, Gimo, qualidade comprovada, Gimo, esse limpa vidros aqui é extraordinário, deixa o teu vidro quase transparente, é, olha, ZAPEI, é, a ZAPEI, parcela para ti, licenciamento de carro, IPVA, multas pendentes, a ZAPEI é fantástica, ZAPEI, 12x no cartão, e tem o cupom FARID25, ZAPEI, baixo o aplicativo, Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do Brasil, Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do mundo, Marques Pan, para nós, o pão é sagrado, aleluia, aconteceu, até parece mentira, mas não, foram 11, quase 12 longos dias da parada do campeonato brasileiro, e uma parada que angustiou, por quê? Porque nós, gremistas, esperávamos que o Grêmio tivesse ganho do Corinthians, e o Grêmio não ganhou do Corinthians, ah, mas o Grêmio não tem, não, o Grêmio tem sim, eu não desisto nunca, eu não jogo a toalha nunca, jamais jogar a toalha, e hoje ainda disse nos Donos da Bola, na TV Bandeirantes, que é de segunda a sexta do meio-dia, uma da tarde, deixei bem claro, eu jamais jogo a toalha, jamais, mais do que isso, matematicamente, o Grêmio ainda pode ser o campeão brasileiro. E mais, eu tenho a convicção de que o Grêmio vai contra o Atlético Mineiro fazer daquelas jornadas fantásticas, que só o Grêmio é capaz, e que só com o Grêmio acontecem, e o Grêmio vai superar tudo, todos e todas as adversidades, e mesmo jogando em Belo Horizonte, vai ganhar do Galo, é o sentimento do Farido. Mas que bom que o campeonato voltou, e nós temos seis clubes aí na briga, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Grêmio, tem Bragantino, tem Atlético Mineiro, o Galo briga ainda, parece que não, mas o Galo briga. Então, um campeonato de pontos corridos, talvez nunca, na história dos pontos corridos, tenha sido tão disputado. E faltam agora, tão somente, quatro jogos, quatro rodadas, quatro rodadas. E a rodada começa já hoje, com esse jogo, ah, o co-irmão, lá o co-irmão tá de volta. O jogo de hoje, entre Corinthians e Bahia no Itaqueirão. Se o Bahia ganha, meu Deus do céu, eles vão enlouquecer, eles vão enlouquecer. Mas, aleluia, 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 aconteceu, voltou o campeonato brasileiro. Como é bom o campeonato brasileiro. Que saudade do campeonato brasileiro. Como é bom o campeonato brasileiro. E como é bom ter a possibilidade de ganhar o campeonato brasileiro. Ah, se não me interessa, eu olho pra frente. Eu olho pro amanhã. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo carinho farido. Amo a vocês. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Valeu!